Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre 156, é o auxílio emergencial. Agora o CAT aqui em São Paulo abriu algumas agências e você poderá também agendar pelo 156, tirar suas dúvidas, explicar o que está acontecendo com o seu aplicativo do Caixa Emergencial e poder resolver aqui em São Paulo. É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Eu dei aquela paradinha no vídeo para pedir para vocês aquele like. Não esqueça de se inscrever aqui no canal para que a nossa comunidade de cartões de crédito cresça ainda mais. Ajude o nosso canal, acione o nosso sininho e receba diariamente os vídeos do canal. Gente, a Projetura de São Paulo abre algumas agências do CAT para atender essas pessoas que estão com dificuldade com o aplicativo auxílio emergencial da Caixa e disponibilizam o número 156 também para poder ajudar essas pessoas. Então aqui em São Paulo começou agora, quarta-feira, dia 29, poder ajudar essas pessoas então junto ao CAT, junto ao número 156. Vamos à nota então. A Prefeitura de São Paulo reabriu nesta quarta-feira, dia 29, nove unidades do Centro de Apoio ao Trabalhador e Empreendedorismo, o CAT, para atender pessoas que estão com dificuldade para habilitar o seguro-desemprego e também acessar o auxílio emergencial do governo federal. Para evitar aglomerações, o atendimento nas unidades devem ser agendadas pelo número 156. Segundo a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho, quem for ao CAT sem agendamento, o prédio não será atendido. Então, lembre-se, vocês precisam ligar no 156, fazer o agendamento, que aí eles irão resolver o seu problema do aplicativo, tanto para o seguro-desemprego, quanto também para o auxílio emergencial do governo federal. Ok? Beneficiários têm reclamado da demora de atendimento e falta de resolução pelo canal 156. O 156 começou ontem a agendar vindas ao CAT. Tanto é que mais de 600 pessoas em poucas horas agendaram a sua vinda e vamos recebê-las. O 156 está funcionando e está preparado. Pode ter acontecido uma sobrecarga momentânea, explica a Secretária de Desenvolvimento Econômico e Trabalho, Aline Cardoso. Sobre a dificuldade, demora de atendimento e não resolução dos problemas, a Secretária afirmou que, caso necessário, pode aumentar o número de atendentes. É uma experiência nova. Em poucas horas, nós estamos sentindo a demanda, mas nós temos a capacidade de aumentar o número de atendentes no 156. Quem será atendido? O seguro-desemprego e o auxílio emergencial podem ser feitos pela internet e devem ser priorizados. A estimativa da Prefeitura é que 500 mil pessoas que têm direito ao benefício não têm acesso digital e necessitam de atendimento presencial. Tem direito ao benefício do seguro-desemprego, trabalhador formal doméstico dispensado sem justa causa e trabalhador formal com contrato de trabalho suspenso em virtude da participação em curso ou programa qualificação profissional oferecido pelo empregador. Já para ter direito ao auxílio emergencial, no Governo Federal será avaliada a renda familiar de até meio salário mínimo por pessoa e de até três salários mínimos por família podem receber os desempregados, trabalhadores informais, micro ou empreendedores individuais, MEIs, inscritos no Cadastro Único, Cade Único, para programas sociais e contribuintes individual ou facultativo da Previdência Social. Os agendamentos pelo 156, ok? Ligue antes, 156, agenda, fala qual é o serviço que você quer, auxílio ou seguro-desemprego, e no dia apareça lá com os documentos para você poder, então, sacar e poder ajudar você a liberar o aplicativo e resolver o problema que vocês estão tendo, tá certo? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo no nosso quadro As Rapidinhas do Alta Renda. Até o próximo vídeo. Fique com Deus! Fique com Deus!